Olha o forrozinho aí menino, isso é Carlinho Moural Bora meu parceiro e nosso o banco toca, na boa nova é firme aí de joca menino E faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza e você não responde Você quer machucar, machuca, mas depois facilita Ou desse jeito você vai acabar com a minha vida Só quem souber vem Calou domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Calou domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira e traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende Eu te mando mensagens, você visualiza e você não responde Você quer machucar, machuca, mas depois facilita Ou desse jeito você vai acabar com a minha vida Calou domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E alô domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E alô domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa E alô domo do bar e puxe uma mota Hoje eu vou me embriagar e desce mais uma cerveja E hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Por isso que eu digo O teu bom silêncio pode por volta aqui, menino Carlinho Moral, é show! Escuta, seu menino!